Tenho mais uma cor aqui, Antônio, que cor é essa? Branca. Branca. Antônio, o que é isso aqui embaixo? Pé. Mais pezinhos? Nossa, Antônio, ele tem muitos pezinhos nesse bichinho, né? Tem. Vamos contar com a tia quantos pezinhos a gente já tem? Nossa. Vamos, vamos contar o pezinho. Um. Um. Dois. Dois. Quanto? Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Dez. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Dez. Mãe, vou pedir o que eu vou fazer ali. Quantos pezinhos você tem? Nove de ouro. Quantos pezinhos você tem, Antônio Lacerda? Quantos pezinhos você tem? Dois. Só dois. Eu também. Esse bichinho tem muitos pezinhos. A gente vai descobrir que bichinho é esse. Tá bom? Meu Deus. Antônio Vilete. Chegou mais algum coleguinha? Ah, tá. Tá ok. Antônio Vilete. Que cor é essa? Fala alto. Tá comigo. Fala alto. Amarela. Cor amarela. Muito bem. Antônio Vilete. Olha o que apareceu aqui. Tranquilo. Tranquilo. O que é isso? É um pé. Mais pezinhos. É um pé. Mais pezinhos? Meu Deus do céu. Que tanto de pezinho que ele tem, né? Você já viu um bichinho com tantos pezinhos assim? Muitos pezinhos, né? Vou colocar aqui. Fala. Fala. É uma merda. É o quê? É? O que é? Você quer aquilo? Fala. A gente vai descobrir daqui a pouquinho, Antônio. Só um pouquinho. Tem que chegar mais um coleguinha aqui. Quem é? Marta Maria? Não dá pra ver o rosto. A Yasmin. A Yasmin? Fala. Fala assim. Sim. Oi, que linda a Yasmin. Yasmin. A gente tá conhecendo. Tá bom. Legal. Yasmin? Que cor é essa Yasmin? Que cor é vermelha? Vermelha. E essa Yasmin? Yasmin? E essa Yasmin? Yasmin? E essa? Vamos dar pra mim. Tá, vai. Fala pra ela. Que cor é essa? Não, é só isso. Alguém. Alguém falou. É. É porque a sua imagem saiu. Mas tem um chaninho. Aí, olha lá. Agora, voltou. Conta pra ela. O que foi que é ela? Verde. Ah, não. Ela tá apontando. Ai, viu? Isso. O que é essa aqui, ó? O que é essa? Para, sua filha. Parabéns, Yasmin. Muito bom. E assim? Quantas cores que nós já temos? Olha. Um. Dois. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Gente, já tem seis cores. Mas Yasmin, você reparou na coisa? Tá cheio de pezinhos aqui. Você já viu o bichinho cheio de pezinhos assim? Você tem quantos pezinhos, Yasmin? Yasmin? Olha lá. Você tem quantos pezinhos? Você tem quantos pezinhos? Quantos pezinhos você tem? Dez. Dois. Dois. Não. Só se eu não atrapalhar, não. Estou tirando concentração dela. Ah. Olha lá. Fala, claro. Aí, Yasmin, tem dois pezinhos. Dois. Quantos pezinhos aí, Yasmin? Dois pezinhos. Vou pedir ajuda aqui. Uma paniquinha. Deixa eu ver quem a gente tem aqui. Isso. Agora, Laura. Laura. Cadê a Laura? Fala com oi. Oi. Laura. Que cor é essa? É. É roxo. É roxo. Círculo roxo. Aqui, ó. É círculo. Aqui embaixo, aqui, ó. São os pezinhos. São tanto de espécie. Ó. Que monte de pezinho de novo, né? Olha. Não acredito. É o nome da primeira notinha que a gente aprendeu. Laura. A primeira notinha que nós aprendemos hoje. Notinha do... O sol... É fã. É fã. Ré. Depois... O mi. Depois... Fá. Fá. Depois o sol... O sol. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Depois do sol, o quê? É. A notinha. Lá. Lá. Isso. Depois a notinha, sim. Sim. Quanto é que a gente tem? Deixa eu perguntar aqui. Não acredito mais. Não acredito mais. Não consigo, eu preciso de tanto de espécie. Não acredito. Ai. Antônio, tá ouvindo? Antônio Vileite? O microfone tá ligado. Tem que ligar o microfone dele. Tá travado. Ai, vou... Vamos continuar com a Laura aqui. Laura, quantas notinhas então a gente tem das músicas musicais? Notinha. Um. Dove. Dois. Conta pra ti. Três. Dois. Quatro. Cinco. Nove. Seis. São seis. São sete. São sete. Sete? São sete. São cores. Acredito? Mas essas corfetes... Ai. Agora, a gente colocou o corpinho dele. Ó, a gente já viu que tem perninha, tem corpinho, tá todo mundo grudadinho. Tá faltando uma coisa aí, não tá não? O que é que você acha que tá faltando, Sara? A cabeça. A cabeça. Isso mesmo, Sara. Olha aqui quem chegou a cabecinha dele. Você faz ideia de que bichinho é esse? Deixa eu tirar ele aqui da parede. Que bichinho é esse? Deixa eu só tirar aqui. Esse bichinho aqui, só um minutinho. Vou sair da câmera pedazinha, hein? Oi, Caio, tudo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu consertar. Pronto. Colocar a cabecinha nele aqui. Ai, tá muito apertado. Bom, depois eu coloco ele bonitinho pra gente. Esse bichinho aqui com muitas pezinhas, muitos pezinhos, um corpinho grande assim. Sara, o que você acha que é? Que bichinho que é? Qual que é o nome dele? Você faz ideia? Nossa, essa é uma centopeia. Centopeia! Muito bem! Você já viu uma centopeia com tantos pezinhos assim, ó? Nossa! Grande, né? Grande, tia. Grande, ó. Se a gente estivesse aqui em pé pra gente cantar a musiquinha da lagartinha com a melona. A gente cantar, ó. Mas não dá pra gente estudar ela aqui agora. Mas, então hoje nós aprendemos através das notinhas, através das notinhas musicais. Primeira notinha, dó, ré, mi, pá, sol, lá, si. A gente montou a centopeia cantora, tá bom? Eu vou colocar aqui uma musiquinha pra gente cantar agora. Da centopeia cantora. A centopeia cantora. E no jardim está sempre a cantar. Se faz o dó, ela já quer se viver. Pois, seu da dor, estou a usar. Sabe o dó, ré, mi, dó, ré, mi, dó, ré, mi, dó, sol, lá, si, dó. Gente, essa foi a atividade da musiquinha. Da centopeia cantora. Mas eu quero cantar uma música que vocês vão gravar pra mim. Eu queria muito a ajuda dos papais. Pra gravar a música do Tum Tum, da homenagem do Dia das Mães. Eu coloquei lá no YouTube pra vocês, já coloquei na plataforma, né? O link da música pra vocês ouvirem, pra vocês baixarem. E depois que vocês gravarem, vocês podem mandar pro WhatsApp da Educação Infantil. Deixa eu colocar aqui o número do WhatsApp da Educação Infantil. Eu acredito que muitos de vocês já tem, ó. Coloquei aqui. Depois vocês mandem pra gente, tá bom? Quem tiver com o tambor, com o chucário que a gente fez nas aulas anteriores, a gente vai cantar agora a música do Tum Tum. Tá bom? Tum 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 Meu coração está batendo Tum 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 Ele bate até mais forte Tum 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 Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Mamãe, mamãe, aceite hoje o meu carinho Mamãe, mamãe, aceite hoje o meu beijinho Quero que você seja feliz Você é tudo que eu sempre quis Tum 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 Você está aqui No meu coração Tum 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 T Você é mesmo genial, eu te amo. E termina jogando beijinho. Queria fazer mais uma vez com vocês. Yasmin, você está sem instrumento? Ah, já pegou um instrumentinho, chucarinho. Quem estiver sem instrumento e quiser pegar, para não ficar sem tocar agora, quiser pegar alguma vasilha, quiser pegar um olho de chaves, isso. O que tiver, só para a criança não ficar sem tocar. Que tambor lindo, Antônio Lacerda! Que lindo! Deixa eu ver, faz assim para a tia ver, seu tambor. Faz assim para a tia ver. Que lindo, Antônio! Cheio de estrelinha! Que linda! Deixa eu ver aqui, Laura também está muito lindo, seu. Pega assim geladinho para a tia ver. Cheio de gotinhas e nuvem. Que lindo, Laura! Muito lindo! Deixa eu ver mais quem, ó. O Antônio Vilete. Se tiver senha, você pode pegar uma vasilha, um olho de chaves. Seu chucarho hoje pode ser um olho de chaves. Ah, ele já está aí! Isso! Muito bom, Antônio! Sara também. Que lindo, Sara! Que lindo! Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá de novo. Tum, 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 meu coração está batendo. Tum, 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 ele bate até mais forte. Tum, 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 hoje é um dia especial. Tum, 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 tum. Tá feliz, você é tudo que eu sempre quis Pra você, pra você não, você está aqui No meu coração O meu coração está batendo Ele baixa até mais forte Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo semial Eu te amo E termina jogando o beijinho Gente, muito bom eu ver os papais, as crianças, todo mundo participando junto Muito, muito bom Na hora de gravar o vídeo, pode mandar individual, pode mandar com irmão, com a família, não tem problema, tá? Gente, beijinho pra vocês, vou deixar vocês descansarem agora Um beijão Fiquem com Deus Tchau Tchau, Sarah Tchau, Mara Tchau, Tia Tchau, Laércio Tchau, Laércio Tchau Tchau, João Tchau, Antônio Tchau 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 Obrigado.